Ainda não consegue materializar aquilo que você deseja? Mesmo estudando, pesquisando, fazendo todos os cursos, lendo todos os livros, fazendo todas as técnicas? Se identifica? Eu também no passado. Agora eu vou te mostrar como eu fiz. Eu quero te mostrar na prática como realizar todas as tuas metas e nunca mais deixar os teus sonhos apenas aqui dentro. Eu me tornei uma treinadora de co-criadores milionários. Os sonhos existem para serem realizados em ponto final. É assim que eu entendo. Eu uso uma frase que é o seguinte. Eu não vou permitir passar por essa vida sem viver isso. Sem experienciar isso. E essa deve ser a tua frase a partir de agora. O que você não vai permitir passar por essa vida sem ter experienciado? Prosperidade? Riqueza? Um grande amor? Ter sucesso? Ser reconhecido? Eu não sei. Não importa. Por isso eu te convido para estar comigo no treinamento Co-Criador Milionário Online, que vai acontecer 16 e 17 de 2021. Onde eu vou te ensinar exatamente o passo a passo, que é tão simples, que é tão fácil, que vai te fazer realizar e até superar as metas que você quer alcançar em 2021. Não importa qual seja a sua situação no momento e nem o conhecimento que você tem. Esse poderoso treinamento é fruto dos meus 26 anos de estudos e práticas, impulsos no Brasil e no Brasil e em todo mundo com um método único. O mais eficaz e no Brasil. O mais eficaz e poderoso do mundo em cocriação dos sonhos. Uau! Do mundo, Elayne? Sim, porque eu sou treinada com os maiores cientistas e treinadores do mundo. Fruto deste, a criação do Co-Criador Milionário. Se você quer fazer de 2021 um ano de realizações, então você precisa estar comigo ao vivo e online e aprender comigo como eu fiz com a minha vida, como eu saí de menos 700 mil, uma depressão suicida, uma morte em vida, para a conquista de todos os meus sonhos, como eu tenho hoje mais de 100 mil alunos nos meus treinamentos. Uma cocriadora, uma treinadora que já treinou milhares de cocriadores de riqueza. É isso que você quer? Aperta o botão e se inscreva agora. Te vejo lá. Um beijo de luz.